Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal Que Deus te abençoe E hoje nós vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Da classe dos adultos Estamos estudando aí a justiça de Deus Livro de Ezequiel A preparação do povo de Deus para os últimos dias No livro de Ezequiel E hoje nós vamos estudar a lição de número 9 Número 9 que vai ser ministrada em sala de aula No dia 27 de novembro No próximo domingo do dia que estou gravando esse vídeo O título da lição é Gog e Magog, um dia de juízo E hoje nós vamos fazer o comentário Da leitura bíblica em classe Como a gente vem fazendo já alguns vídeos Em Ezequiel 38, versículo de 1 a 6 E também Ezequiel 39, versículo de 1 a 10 Nós vamos hoje Na verdade, para você entender este assunto É muito interessante você ler os dois capítulos De Ezequiel Aqui o autor, pastor Ezequiel Soares Ele coloca duas porções do texto Uma porção no capítulo 38 E uma porção no capítulo 39 Mas é muito interessante que você leia Todo o capítulo 38 E todo o capítulo 39 Então hoje nós A gente vem fazendo um comentário Versículo por versículo Mas como o texto É muito abrangente Nós vamos estruturar o texto Em três perguntas Primeiro Quem serão os inimigos? Segundo Quando será a batalha? E terceiro O desfecho da batalha? Mas é muito importante Que você depois leia Todo o capítulo O capítulo 38 E o capítulo 39 Então nós vamos ler Usar alguns textos Alguns versículos Desses dois capítulos Nós não vamos pegar versículo por versículo E esses versículos que eu vou usar Serão estruturados dentro dessas três perguntas Então Primeira coisa Nós vamos ler aqui o capítulo 38 Versículos 1 e 2 Veio mais a minha palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Dirige o rosto contra Gog Terra de Magog Príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal E profetiza contra ele Então Nós temos aqui duas palavras Gog e Magog A identidade Desses dois nomes É praticamente impossível De nós sabermos A identidade exata Entendemos que Gog Será uma pessoa Um ser humano Um líder E Magog Seria povos Né Liderados Por vários líderes Que Representam Nações Que Irão Travar uma batalha Contra Israel Então por isso que É chamada de Batalha De Gog e Magog Então São Nações E nós vamos ver aí Que essas nações Elas 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 Tentarão invadir a terra De Israel No fim dos tempos Nós vamos ver No próximo tópico Aqui Na próxima pergunta Quando será essa batalha Mas primeiro nós precisamos entender Que Gog Será um líder E Magog Seriam Seriam terras Mas no sentido De nações Confederadas Que Virão Contra Israel Em um tempo Determinado E nós vamos ver No próximo ponto A informação Que nós temos Que aí você pode fazer Uma pesquisa Mais aprofundada A informação bíblica Que nós temos É que esses povos Eles se encontram No norte De Israel Tá bom O versículo 6 Diz Gomer E todas as suas tropas A casa De Togarma Da banda do norte E todas as suas tropas Muitos povos Contigo Ainda O versículo 15 Do capítulo 38 Diz Virá pois Do teu lugar Das bandas Do norte Tu e muitos Povos contigo Montados Todos a cavalo Grande ajuntamento E exército Numeroso Então A segunda informação Que nós temos É que Essas nações Essa confederação De nações Que são muitas O texto diz Que eles virão Como Uma tempestade Como uma nuvem E sobre a terra De Israel Então serão Muitas Um exército Muito grande Digamos assim E nós temos Aqui Também Como eu já disse A palavra Magog Nós temos Nós temos Dois escritores Heródoto E Flávio Joséfo Eles Identificam O Magog Como o povo Cita O povo que Que habitou A Sítia Onde Qual seria Hoje o território Provavelmente Correspondente A esta Região Chamada Sítia Seria aí Talvez ali O sul Da Rússia Da Ucrânia E ali Por diante Logo Nós precisamos Entender Que Toda Identificação Exata Nós temos Aqui Algumas nações Que O texto Diz Persas Etíopes Pute Gomer Togarma E vai indo Toda Toda Tentativa De relacionar Essas nações Com as nações De hoje Na maioria das vezes É frustrada Porque nós não temos Uma certeza De quais seriam Esses povos O que o aluno Precisa ter em mente É que Esses povos Como diz o versículo 6 E o versículo 15 De Ezequiel 38 Eles estão situados No norte De Israel Então você vai no mapa Mundo E observa ali Quais são os países Hoje Que estão No norte E você vai ter uma noção De quem serão De quais os países Que a Bíblia cita Uma outra informação Interessante É que Magog Ele São povos Que descenderam De Jafé Um dos três Filhos de Noé Cão 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 E Jafé Então Jafé Deu origem Aos europeus Então quando a gente fala Magog Nós lembramos De descendentes De Jafé Então nós olhamos Na Bíblia Sagrada Gênesis 10 Versículo 2 Diz Os filhos de Jafé São Gomer Magog E Madai E Javan E Tubal Mezeque E Tiras Então De Jafé Originaram Os povos Europeus Então Nessa primeira pergunta Quem são os inimigos Nós precisamos ter Pelo menos Essas informações Informações Em mente Gog É um líder Magog São terras Nações Líderes Então Gog Magog Representam Nações Confederadas Contra Israel No fim Dos tempos Que nós vamos ver No próximo ponto No fim Dos tempos Ok Na pergunta 2 Quando será Esta batalha Nós não podemos Confundir Esta batalha Com Gog E Magog De Apocalipse 20 Versículo 8 Essa batalha Nessa expressão Gog Magog Ela aparece Quando Satanás É solto Na sua prisão Após o milênio Os dispensacionalistas Vão entender Muito bem O milênio Literal Um período De mil anos Que haverá Sobre a terra E que Satanás Estará Estará preso Acorrentado E no final Do milênio Ele é solto Novamente Por um pouco De tempo E ele sai A Buscar nações Para lutar Contra Deus E esta Estas nações Que infelizmente Ainda Aderirão Ao chamado De Satanás Elas também São chamadas De Gog Magog Mas Essa Esse Gog Magog De Ezequiel Não É O Gog Magog De Apocalipse 20 Versículo 8 Se você Fizer uma Comparação Você vai ver Que há Muitas Diferenças Entre Os dois É Uma outra Informação Aqui É que Alguns Identificam Esta batalha De Gog Magog Com o próprio Amagedon É Que Nós vamos Ler lá em Apocalipse Capítulo 16 Versículo 14 Apocalipse 16 E 14 A Bíblia Diz assim Porque são espíritos De demônios Que fazem prodígios Os quais vão ao encontro Dos reis de todo o mundo Para os congregar Para a batalha Naquele grande dia Do Deus Todo poderoso O versículo 16 Diz assim E os Congregaram No lugar Em que em hebreu Se chama Armagedon Então Alguns Identificam Esta batalha De Gog Magog Com A batalha Do Armagedon Que será No final Do período Pré-tribulacional É Ou melhor O período Tribulacional É Que Se dará Na terra Logo após O arrebatamento Então No finalzinho Da tribulação Haverá Essa batalha Jesus Virá Em pessoa E Vencerá O exército Anticristo E livrará Israel É o que Zacarias Diz Que Deus Derramará O seu espírito De súplica E os judeus E os judeus Reconhecerão Que Jesus É o messias Que eles esperavam E Outros Entendem Que essa batalha Não é a batalha Do Armagedon Ela não é a batalha É De Gog Magog De Apocalipse 20 Versículo 8 Mas é uma batalha Que se dará No início Da grande tribulação Muitos estudiosos Localizam Eles situam Essa batalha No início Da grande tribulação Nós não podemos Saber ao certo Na verdade Apocalipse 28 Não é Essa batalha Não é a mesma Isso aí é uma certeza Porque quando você Compara o texto Você vê grandes diferenças Agora Não podemos ser Dogmáticos Em dizer Que é o Armagedon Ou que é uma batalha No início Da tribulação Certo é Que essa batalha Acontecerá Tem coisas Que a Bíblia Não deixa Claro Não tem clareza E fica difícil Nós batermos O martelo Agora Uma coisa Nós podemos dizer Que Essa batalha Será No fim Dos tempos Tá Ezequiel 38 Versículo 8 Diz assim Depois de muitos dias Serás visitado No fim Dos anos Virás A terra Que se retirou Da espada E que veio Dentro de muitos povos Aos montes de Israel Que sempre serviram De assolação Mas agora A terra Foi tirada Dentro dos povos E todos eles Habitarão Seguramente Então É uma batalha Não sabemos Se é a do Armagedon Não sabemos Se é uma antes No início Da tribulação Certo é Que ela se dará Num tempo Futuro Deido Muito mais Nos tempos De Ezequiel Então ela se dará No fim Dos anos A Bíblia diz aí E uma outra coisa Importante Que nós precisamos Entender aqui É que essa batalha Ela será Depois Que os judeus Estiverem Na sua terra Então a partir De 1948 Israel Foi considerado O Estado Novamente E agora Os judeus De muitos anos Para cá Vêm voltando Para Jerusalém Então Deus Tem uma promessa Nos profetas Que ele reunirá O seu povo Todo No Em Jerusalém Então Essa batalha Ocorrerá Depois Que os judeus Estiverem Na cidade De Jerusalém Retornando Das nações Da diáspora Que foi O espalhar Dos judeus Pelo mundo O versículo 38 Nós podemos Voltar aqui E diz assim Que No fim dos anos Virás Virás A terra Que se retirou Da espada Ou seja Israel passou Por muitas batalhas E que veio Dentro de muitos Povos Aos montes De Israel Então eles Voltaram De muitos Povos A nação De Israel Aos montes De Israel Que sempre Serviram De assolação Os judeus Sempre sofreram Mas aquela terra Foi tirada Dentro dos povos Das nações E todos eles Habitam seguramente Ou seja Habitam em Jerusalém Então a batalha Será Nesta época O versículo 11 Do capítulo 38 Diz assim E dirás Subirei contra a terra Das aldeias Não muradas Virei contra os que estão Em repouso Que habitam seguros Todos eles Habitam sem muro E não tem ferrulho Nem portas Então os judeus Estão de volta Em Jerusalém Estão vivendo Seguramente Versículo 14 Portanto Profetiza Ao filho do homem E diz E agogue Assim diz O Senhor Jeová Não saberás Naquele dia Quando o meu povo De Israel Habitar Com segurança Então esses Três versículos Aí Ezequiel 38 8 11 14 Mostra que Essa batalha Será Quando Os judeus Já estiverem Em Jerusalém E habitando Com segurança Na cidade De Jerusalém Agora Como se Dará O desfecho Dessa batalha Nós Vamos para a terceira Parte Como se dará O desfecho Dessa batalha Deus Simplesmente Lutará Contra Gogue E Magogue E os Vencerá Voltamos Aqui para o capítulo 38 Versículo 3 Diz assim E diz E assim Diz o Senhor Jeová Eis que sou Contra ti Ó De o Senhor Eu disse Que seriam 있잖아요 Eu disse que seriam muitas nações Com escudo e rodela Manejando toda a espada Então eu colocarei Anzóis Nos teus queixos E você vai estar Sob o meu controle Sob a minha soberania Versículo 18 ainda desse capítulo Diz assim Sucederá porém naquele dia No dia em que vier Gog contra a terra de Israel Diz o Senhor Jeová Que a minha indignação subirá meus narizes Deus ficará indignado Irado contra estas nações E pelejará contra elas Versículo 21 Porque chamarei contra Gog a espada Sobre todos os meus montes Diz o Senhor Jeová A espada de cada um se voltará contra seu irmão Versículo 22 E contenderei com ele Deus falando E contenderei com ele E por meio da peste do sangue Uma chuva inundante de grandes pedras de sarai Olha aí Fogo e enxofre farei cair sobre ele E sobre as suas tropas E sobre os muitos povos Que estiverem com ele Versículo do capítulo 39 agora Versículos 11 e 12 Diz assim E sucederá que naquele dia Darei ali a Gog Um lugar de sepultura em Israel Deus vai matar todo mundo O vale dos que passam A oriente do mar E se espantarão os que por ele passarem E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão E lhe chamarão o vale da multidão de Gog E a casa de Israel os enterrará por sete meses Para purificar a terra Então demorará sete meses Para sepultar todos os Digamos os soldados de Gog e Magog Que Deus irá destruir no fim Então como se dará o desfecho dessa batalha? Deus lutará contra Gog e Magog E os vencerá Então eu acredito que essa visão Do texto, da leitura bíblica em classe Ajudará você a entender a lição E se você é professor Com certeza Dará uma esclarecida No contexto Do texto Mas lembre-se Volto a dizer Leia o capítulo 38 e 39 De Ezequiel várias vezes Eu li várias vezes E é preciso ler várias vezes Para tentar pegar o fio da minha Essa lição talvez seja a mais difícil Desse trimestre Mas com um pouquinho de paciência A gente chega lá Que Deus te abençoe Até a próxima aula Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau